Pode comemorar, Plenitude Design faz 25 anos e quem ganha o presente é você! Sofá retrátil com encosto articulado, diversas opções de cores e tecidos, 5 anos de garantia na espuma, 10 na estrutura, só 12 vezes de 299! Reclináveis, várias opções de cores e tecidos, 12 vezes de 480! Produtos à pronta entrega com até 70% de desconto! Acesse plenitudedesign.com.br, 5 endereços, aniversário Plenitude, mas quem ganha o presente é você! N coordinate 2, item 1, item 1, item 2, item 3, item 1, item 4, 5 e 4. Acesse ele para stampsta!